Compreender ou ser compreendido Me vejo rodeado por todos os lados pelo sentimento de incompreensão Pela falta do oferecer e pelo excesso do querer receber Sempre nessa busca insana de atenção e da compreensão dos outros Compreensão pelas falhas, pelos deslizes, pelos erros E pela pessoa que eu poderia ser, mas que ainda não sou Por culpa de algo ou de alguém Com uma certa facilidade me entristeço E me sinto inconformado diante a tais acontecimentos Não sei se sou eu quem observo muito Não sei se virou uma rotina Ou se é mesmo um hábito populacional que eu não havia percebido Mas dificilmente se vê alguém compreendendo Sem querer o mesmo em troca Dificilmente se vê alguém guardando o seu passado Para compreender o presente do outro Hoje me peguei em uma situação pessoal Onde me sentia uma criança tola e mimada Quando percebi, estava trazendo todo um passado à tona Para justificar a minha falta de paciência atual E ainda na espera de ser compreendido Ao invés de compreender Agora em casa, sozinho e pensativo Me senti mal Pois alguém que tanto amo Precisou mais uma vez de mim E eu, abraçado ao meu egoísmo mal compreendido Não consegui ser útil E nem ao menos ficar em silêncio Olhar adiante é preciso Levantar a cabeça e ter forças nos calcanhares também Para que assim Isso vire mais um aprendizado Usarei o dia de hoje Para fortalecer meus passos Em direção ao ser humano que pretendo me tornar Colocar essas palavras na prática É bem difícil Eu sei Mas sei também da necessidade De se fazer funcionar este processo Para que aquele tão sonhado dia de paz Chegue E tenhamos a certeza De que foi a partir De um esforço pessoal Quando o silêncio preenche um espaço Se guarda feridas em forma de palavras E evita maiores acidentes emocionais Um grande amigo me disse um dia Que quando não se tem nada de positivo a dizer Ou a acrescentar Se faz silêncio Assim Ao menos os ouvidos servem de apoio Uma ótima noite a todos nós Que a paz nos rodeie E que o amor nos fortaleça Na prática da compreensão ao próximo Um abraço bem apertado Com cheiro de carinho Mensagens Canal O Despertar E que o amor nos fortaleça E que o amor nos fortaleça